Bom, para a gente começar a falar sobre geopolítica, eu gosto muito do Emanuel Wallenstein. Então, o capitalismo é a grande plataforma sobre a qual as relações sociais se dão, tanto nas nossas relações pessoais e as relações internacionais. Então, está tudo aí intrincado. Tudo que a gente está vivendo hoje está intrincado na expansão do capitalismo, que ele é isso. Ele é expansivo e a gente tenta lidar com ele da melhor forma possível, identificando essas contradições todas aí. E o que a gente vê hoje na Ucrânia, na Palestina, aqui no Brasil, a ascensão do fascismo também, é tudo isso, essa expansão descontrolada do capitalismo que vai provocando essas crises todas aí. Então, vamos por partes. Essa guerra da Ucrânia é interessante também, que lá na FEEL eu escrevi um artigo também, em 2015, quando eu falava sobre a anexação da Crinéia, e dizia ali que a intervenção europeia nessa questão toda, por parte dos Estados Unidos, que os Estados Unidos sempre iriam fazer esse movimento de colocar toda a Europa contra a Rússia por meio da Ucrânia, poderia levar ao colapso do bloco europeu. Esse era o meu mostro daquela época. Então, a gente está vendo o que estamos vendo. O que ano foi isso? O que ano foi isso, professor? Eu fiz esse artigo em 2015. Em 2015, foi meio profético. O Nascita até publicou depois o que eu falava. E nessa época, em 2015, o Sarkozy, ele já era ex-presidente, mas naquela época o Sarkozy já falava em até reconhecer o plebiscito que havia sido feito na Crinéia, que dava legitimidade à Rússia, por toda a questão geopolítica e todos os perigos que era você confrontar os interesses russos por meio da Ucrânia, todos os intrincamentos geopolíticos, a questão energética e todo o custo que se elevaria. E nós estamos vendo justamente o que está acontecendo, um desgaste social dos países da Europa, arcando com todo esse custo, comprando um gás mais caro dos Estados Unidos, sendo que tinha todo um fornecimento energético garantido ali. E aí o John Meshime já falava também, tudo por conta desse plano, que não é de cinco anos atrás, 27 anos já é de muito tempo, de avançar para as fronteiras europeias, para as fronteiras russas. Bom, e tudo isso a gente pode ser visto dentro dessa interface que conecta todo mundo, que é o capitalismo, essas contradições. Então hoje o mundo passa por esse processo de grandes dilemas, o que fazer na Ucrânia, diante de tudo que já aconteceu. Eu escrevi também um artigo ali no Congresso, em foco em 2002, logo depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, que naquele momento ali, a Rússia colocou todo o Ocidente na defensiva, todo o desgaste que foi todo esse processo de expansão da OTAN, chegando ao limite que a Rússia invade a Ucrânia, anexa as províncias ali da Ucrânia Oriental, e dá uma espécie de checkmate no Ocidente. Então a gente ficou num beco sem saída. quanto é que o Biden sempre coloca, se a gente avançar, nós vamos para a terceira guerra mundial, porque nós temos aí uma potência nuclear de um lado, a outra potência do outro lado, e a Ucrânia no meio com a Europa ali, com as mãos amarradas ali, diante dos interesses dos Estados Unidos. Então, e isso, a consequência disso é perversa para todo mundo, principalmente para os países do sul global, do Oriente Médio, que vem uma crise inflacionária muito grande, que já vinha vindo essa crise inflacionária muito grande, na questão dos alimentos, na questão da energia, todos os países do norte da África, da África sofrendo bastante, nós aqui no Brasil, enfim, com repercussões para todos os cantos, e a gente vai percebendo, nesse processo todo, uma deterioração muito grande do poder relativo dos Estados Unidos. A gente fala em poder relativo, a gente vai lembrar da Susan Strang, a gente fala as fontes de poder estrutural, poder relativo, poder relativo é a capacidade dos Estados Unidos influenciar e liderar o sistema internacional, convencer os demais países a fazer o que os Estados Unidos querem, ou pela força, ou pelo consenso mesmo. Então, os Estados Unidos, a gente vem percebendo essa deterioração do poder relativo dos Estados Unidos, da capacidade dos Estados Unidos de liderar, tanto é que nas votações na Assembleia Geral da ONU sobre a Ucrânia, o número de abstenção é muito alto, principalmente nos países do sul global, a África, o Oriente Médio, a América Latina, então, os Estados Unidos não conseguem mais levar todo mundo, como a gente costuma dizer, no gogó, né? Então, por quê? Porque as dificuldades materiais advindas desse conflito são enormes para todos, e é uma guerra que não é do sul global, é uma guerra que os Estados Unidos vêm procurando há muito tempo lutar essa guerra contra a Rússia em solo ucraniano. Então, esse é um ponto. Mas, por outro lado, a gente percebe que o poder estrutural dos Estados Unidos ainda é muito forte, né? Quando a gente fala das quatro fontes de poder estrutural, a gente está falando do poder bélico dos Estados Unidos, o poder financeiro dos Estados Unidos, o poder da produção, da capacidade industrial e de produzir coisas, e a capacidade de produzir conhecimento. Então, os Estados Unidos, ainda que esteja com poder relativo, capacidade de convencimento, de liderar as agendas internacionais, em queda, o seu poder estrutural ainda é muito forte. Mas o poder também, a disputa pelo poder, ele também é um jogo de soma zero. Se um perde, é porque o outro está ganhando. E quando a gente vê a Rússia e a China impondo esse desafio ao Ocidente, a gente vê também um pouco dessa deterioração, em alguns pontos, desse poder estrutural dos Estados Unidos. Porque a China, ela emerge de forma muito consolidada e consistente na questão da sua capacidade bélica, na sua capacidade produtiva, na sua capacidade financeira, e na sua capacidade de conhecimento e inovação. Ou seja, se você tem uma potência emergindo, você tem outra decaindo em algum grau e dimensão. Então, esse é o cenário. Então, quando a gente pensa em transição de poder no sistema internacional, a gente está vendo esses elementos. Ainda é muito difícil a gente dizer se a gente está realmente vendo um declínio efetivo dos Estados Unidos, mas o fato é que a gente está vendo um momento de, como que eu posso dizer, incertezas. E essas incertezas, elas vêm trazendo esses elementos. Os Estados Unidos com muita dificuldade e a China, principalmente a China, emergindo de forma muito consistente. Então, não é à toa que o governo norte-americano, desde 2012, 2019, vem constantemente nomeando China como seu principal adversário no sistema global, e a Rússia também. A China e a Rússia são os principais adversários dos Estados Unidos de forma muito clara nos seus comunicados, nos seus planos de estratégia internacional, de segurança nacional. De segurança nacional. Então, isso é um... É uma das características do sistema internacional de hoje. Países emergindo, uma potência grande como a China, e a Ucrã, e a questão da Ucrânia, ela colocou mais próximos ainda a China e a Rússia. E isso, para os Estados Unidos, foi o pior dos resultados possíveis. E aí, nesse mesmo contexto, você vê outras... Como que eu posso dizer? Outros arranjos de geometria variável, o BRICS é o mais emblemático, ganhando consistência. E aí, é um ponto que eu gosto, que é o debate do momento. Quando a gente fala em multipolaridade. Estamos realmente vivendo um mundo multipolar? O que seria essa multipolaridade? Ou essa multipolaridade também é somente esse período de transição que a gente não sabe se vai durar por muito tempo ou não? Mas o fato é que, realmente, estamos num momento de transição em que a potência hegemônica mostra algumas dificuldades e outras potências regionais vêm se consolidando. Então, eu vinha discutindo muito essa questão do mundo multipolar, mas eu acho que é importante a gente realmente, junto com outros acadêmicos, analistas, pensar o que é essa multipolaridade? Essa multipolaridade seria aquela balança de poder lá do século XIX? ou não? Ou seria uma prévia de um rearranjo do sistema internacional que, depois dessa multipolaridade, voltaríamos a um período de bipolaridade ou unipolaridade? Novamente, com uma outra potência hegemônica. Então, esse é o que a gente ainda não conseguiu ter uma leitura bem... pelo menos eu, né? não tem uma leitura bem... bem consistente. Mas eu vejo o mundo em grandes... em um período de transição ou um período de rearranjo. Na década de 80, 70 para 80, nós tivemos esse período quando os Estados Unidos, eles abandonam o padrão ouro, o sistema Bretton Woods meio que colapsa, né? Todo mundo pensava que os Estados Unidos estavam decaindo de fato. Mas, assim como a nossa querida a Maria da Constituição Tavares falava, na verdade, os Estados Unidos estavam rearranjando o sistema em seu benefício próprio. Ele abandona um compromisso com o Bretton Woods, né? Provoca toda aquela rearranjo que é imposto para o resto do sistema internacional. E nós temos os Estados Unidos despontando a década de 80, 90, início dos anos 2000 com uma grande folga, né? E aí tem um outro autor, que é o Andrew Hurrell, que falava justamente isso, né? Que os Estados Unidos ele é um país, a questão do seu artigo Pax americano era saber se os Estados Unidos eram um país imperialista, um império informal, né? Ou era o que ele chamava de império da insegurança. Ele precisa constantemente deixar o mundo em constante insegurança, né? E isso, essa insegurança o beneficia bastante, né? E aí vem toda essa discussão da multipolaridade, dos países do sul global que nós temos hoje, né? Então, esses conflitos, só para a gente retomar a nossa discussão, Ucrânia, Palestina, e também a questão tudo que a gente vem percebendo da extrema direita e o mais importante a questão relativa ao ao sul global, né? é ver de que modo, de que modo, de que maneira o Brasil, nós, a gente consegue se articular, né? Quais os recursos de poder que o Brasil tem para fazer frente a tudo isso que a gente está vivenciando? Então, para iniciar o nosso debate, a nossa discussão, a gente vai falar mais um pouco sobre isso, eu acho que a grande questão de fundo é a gente entender esse período de transição. O que é essa multipolaridade, se a gente vai ter esse período por um grande recorte temporal mais amplo ou não, mas o fato é que a gente tem elementos muito interessantes, né? E que vem favorecendo, é claro, os países do sul global no sentido de se rearticular e barganhar num espaço melhor, um espaço mais favorável para as suas demandas, suas demandas aqui do sul, para a gente superar essa questão do subdesenvolvimento das nossas economias, das nossas sociedades, mas lembrando tudo naquela interface que eu costumo dizer que é o capitalismo, o capitalismo ele provoca isso, e aí o Immanuel Falenstein fala assim que esse sistema interestatal, o próprio sistema capitalista ou essa economia mundo, como ele chama, o sistema ele acaba enquadrando os países, então na verdade não precisa nem de um organismo supraestatais para enquadrar os países, o próprio capitalismo como as economias estão muito intrincadas, e aí ele fala uma coisa interessante, o capitalismo ele se expande de uma forma tão agressiva que ele vai trazendo para o seu centro gravitacional ali, regimes democráticos ou autoritários, como queiram definir, todo mundo está intrincado nisso aí, e é por isso que os países se relacionam com quem quer que seja, quem se relaciona com o Estado do Oriente Médio, com a China, com Cuba, independentemente dos regimes políticos.